Se for, prefiro em teus braços Pra curvar os meus nos teus traços No chão, ferir minha dor Num golpe teu Se for, prefiro em pedaços Pra queimar meus pés Nos teus passos arder Sentir na febre um gesto teu Eu fiz da angústia meu rastro O laço que eu quis me guiou Pra ver meu rosto no teu lugar Por ti clarei a sombra Pra eu não ter de novo o mesmo perdão Não mais pedir pros céus o teu Nunca sentir o mesmo amor Guardar pra sempre o resto Guardar pra sempre o resto Guardar pra sempre o resto Se for, prefiro em teus braços Se for, prefiro em pedaços E guardar pra sempre o resto Guardar pra sempre o resto E guardar pra sempre o resto Guardar pra sempre o resto O justo Obrigado.